Oi, primeiro ano, bom dia! Hoje, nossa atividade do livro de atividades compramentares. Vamos lá? Na atividade número 12, diz o seguinte, muitos artistas representam a passagem do tempo em suas obras. Veja a pintura produzida a seguir e depois responda as questões. Essa pintura aqui é a Noite Estrelada, de 1889. Essa pintura foi feita por Van Gogh e ela está no Museu de Arte Moderna de Nova York. A pintura é bem diferente, né? Agora aqui, ó. A pintura representa dia ou noite? O que vocês acham? Porque aqui prevalece a escuridão, prevalece mais a noite, né? Olha aqui, ó. Como você chegou a essa conclusão? Nessa pintura, podemos observar o céu mais escuro, aqui essa parte daqui, ó, dessa pintura mais escura, as estrelas. Então, esse quadro aqui, ele representa o anoitecer, a noite. Na questão B, fala assim, pra você escrever qual a cor que prevalece nessa pintura. Então, vamos analisar. O azul, o amarelo e a presença do verde. Na letra C, pergunta assim, se você gosta dessas cores. Se sim, o porquê que você gosta dessas cores? Eu, a professora Valéria, eu gosto dessas cores. Por quê? O amarelo, ele representa o sol, que o sol dá claridade para onde nós estamos. O azul, ele representa aquele céu mais lindo. Tanto na parte da manhã, que é aquele azul mais claro, quanto na parte da noite, que é aquele azul mais escuro. E o verde representa a floresta, que é tão linda a floresta, os matos. A partes das flores, que parte das flores são verdes, entre outros. Na questão 13, pede o seguinte. Numera as imagens a seguir de acordo com as legendas. Número 1, infância. 2, adolescência. 3, vida adulta. 4, velhice. Vamos aqui, pensar na infância. Qual dessas imagens representa a infância? Hum, qual será, hein? Qual representa a adolescência? Hum, a fase adulta? A velhice? A parte que tá os cabelinhos branquinhos, branquinhos. Na parte 14, no número 14, como você se imagina no futuro? Que profissão você gostaria de exercer quando crescer? Se cura a imagem que melhor representa o futuro que você imagina. Se a profissão que você imagina não estiver nessa página, você vai circular a que você poderia exercer. Por exemplo, a... Quando eu, a professora Valéria, quando eu era criança, eu queria ser professora. Então, hoje eu sou uma professora. Então, eu circulo a imagem que tem um professor. Ah, professora, eu queria ser um advogado. Aqui não tem advogado. Mas eu gosto muito de música. Eu gostaria muito de cantar. Então, você circula o músico. Meninos, na questão 15, 15 aqui, ó. É bem pessoal. Isso aqui vocês terão que responder de acordo com o que vocês acham. Complete as fases de acordo com o seu cotidiano. Vamos imaginar aqui que estávamos na nossa rotina indo pra escola. Tá? Antes de ir pra escola, eu... A professora Valéria. Vou colocar aqui. Eu tomo café da manhã. Eu... Logo depois de acordar. Eu escovo os dentes logo depois de acordar. Amanhã, a tarde, eu... Estarei fazendo tarefinha com a Gabriela. Ontem, eu... Fiz pastel à noite. Durante a aula, eu... Converso bastante com os meus alunos. Depois que eu almoço, eu sempre escovo os dentes. Crianças, nessa atividade 15, a professora fez de acordo com a rotina da professora Valéria, tá? E vocês vão fazer de acordo com a rotina de vocês. A questão 16. Vamos lá? Assina ali as frases a seguir com V para verdadeiro ou F para falso. O relógio nos permite perceber a passagem do tempo? Vocês acham que sim? Vocês acham que... Por exemplo, o relógio nos permite perceber que 10h20 começou a nossa aula online e 11h finalizou. Se você acha que é verdadeiro, então assina ali verdadeiro. Se você acha que é falso, assina ali falso. As restações do ano são... Primavera, verão, outono, inverno. Vocês acham que são essas quatro? Ou vocês acham que tem mais ou que tem menos? As folhas das árvores caem no inverno. Será que é no inverno que as folhas das árvores caem? Então, vocês vão analisar certinho. Se vocês acham que sim, então vocês vão colocar V. Se vocês acham que não, então vocês vão colocar F. O futuro refere-se a fatos que já aconteceram? No futuro, eu vou saber que eu vou ser médico, sendo que eu já fui médico. Será que essa frase aqui está correta? Então, se vocês acham que sim, coloca V. Se vocês acham que não, então coloca F. A primavera é a estação mais fria do ano. Será que a primavera, a primavera, a época das flores, é a estação mais fria do ano? Será que essa frase está correta? Se você acha que é verdadeiro, marque verdadeiro. Se você acha que é falso, então marque falso. Então, beijo meninos e até o próximo vídeo.